Depois desse vídeo seu cachorro nunca mais vai fugir do portão para fora. Opa galera tudo bem? Se gostaram do tema desse vídeo deixem o like e se inscrevam no canal. E para você que quer aprender a adestrar seu cachorro seja ele, filhote ou adulto, eu criei um vídeo mostrando todo o passo a passo exato que os profissionais usam para adestrar os cães. São dicas simples que vão te ajudar muito. Basta clicar no primeiro link da descrição para assistir o vídeo. Como resolver esse problema? Listamos 4 dicas para fazer com que o seu melhor amigo fique sempre em casa com segurança e perca essa mania de fugir ao abrir o portão. 1. Adestramento básico. A primeira dica é o adestramento básico de obediência que pode ser realizado em casa e por você mesmo. Comece educando o cão para não fugir quando você chegar e faça com que fique parado. Isso pode ser feito com palavras de comando e recompensando com um petisco. Exemplos de palavras de comando. Senta, deita, fica e vem. Para você ensinar esses truques para seu cão, não deixem de ver o vídeo onde ensina como fazer isso passo a passo. É o primeiro link da descrição. 2. Castração. O seu cão é castrado. Essa é uma das principais alternativas para evitar que o melhor amigo seja um fujão. Além de benéfica para a saúde, a castração evita a gravidez indesejada e deixa o seu cachorro mais calmo. 3. Limites. É muito importante que você estabeleça limites para o seu cachorro e delimite o ponto máximo em que pode chegar. Especialistas recomendam que seja colocada uma corda para demarcar o espaço no chão e não deixar que o cão passe para o outro lado, reforçando as palavras de comando e o agrado quando o cão obedecer. 4. Repetição. Outra dica muito legal é prender o cachorro em uma coleira e fazer com que ele sente. Fique segurando a guia e abra o portão. Se o cão correr, mencione as palavras de comando para que ele volte para casa e feche o portão. Faça esse treinamento quantas vezes forem necessárias para que ele compreenda. Quando chegar o momento dele não fugir, caminhe para fora do portão segurando a coleira e peça para que ele o acompanhe, mas se o cão correr primeiro, volte para dentro e tente novamente. Faça isso até que o amigão compreenda que a saída por aquele lugar só será possível com a sua permissão. Se gostou do vídeo, não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. E se você quer aprender a adestrar seu cachorro, seja ele filhote ou adulto, eu criei um vídeo mostrando todo o passo a passo exato que os profissionais usam para adestrar os cães. São dicas simples que vão te ajudar muito. Basta clicar no primeiro link da descrição para assistir o vídeo. E se você quer aprender a adestrar os cães.